Já agora gostaria de perguntar à Sra. Ministra, que acabou por não me responder, relativamente à atividade assistencial, falou que os números estavam abaixo de 24% abaixo de 2019, mas eu queria saber se estão incluídas ou não as Trace Covid e se estão incluídas ou não as consultas presenciais ou não presenciais, porque é tudo muito giro, chegar aqui, falar em números, mas nós queremos saber a resposta, queremos as respostas concretas e neste caso gostaria que me respondesse. Sra. Ministra, muito obrigado.